O que a gente nunca se esquece? Bomber! 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 Invenuou! Oh! Batalhão! Ah! Se calcadão! Oh! Oh! Tá bom, aqui eu vou matar o guacha Porque a rima desse cara não tem graça Ae! Deixa eu falar improvisação Pra pé clássica, agora você não tem qualificação Ae! Deixa eu te explicar uma vida Porque nessa rima, certeza que comigo ninguém grita Deixa eu te falar, você vai morrer Porque aqui você não vai alcançar no proceder Eu não tenho qualificação, você não é bom Você tá ligado, meu parceiro, esse que é o proceder Mas ae, Neris não é jurado Então entende minha qualificação Eu não dependi aqui de você Essa aqui é a parada, eu faço a minha Não venha julgar, faça a sua e não perca a linha Entende? Eu não tô de gracinha Você ainda tá no maternal, estuda a materinha Eu estudo a materinha, só que você é ninguém Por isso que na rima você não vai além Pedido pra matar, eu vou matar também Deixa aqui a minha parte, hoje eu faço muito bem Mas cê quer falar de mata e não entende da vida Entende meu parceiro, cê ainda não tá pronto pra briga Enquanto cê tenta matar, eu vou te explicar Os menor que cê tenta matar, eu tento ele salvar É, você tenta salvar, então pode crer Por isso que uma fita eu vou esclarecer Por isso que eu faço Eu sonho, esse é o enredo, eu vou matar quem queria me matar primeiro Mas eu não quero te matar, eu vou ter que te salvar Então entende meu parceiro, eu vou te explicar Até o final dessa batida E o jeito que eu vou salvar vai ser na rima tirando sua vida Ué, você não falou que ia me salvar Por isso que eu faço, que agora eu vou te matar É isso que eu falo, eu sou periferia Ele não aguenta na rima e vem com a hipocrisia Vamos com a hipocrisia, tô fazendo rap Cê não entendeu que foi uma metáfora, você é leque Suave meu parceiro, entende que exagero Pra mim é um hipérbole que cê faz o tempo inteiro Cabo Cabo Aê, tá na mão de vocês pela ordem de rima Barulho para Neres Barulho para Guaxa E aí rapaziada, cês tão dormindo ou parada? Já vai na mão direita Vamo pro outro, Neres